Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre estrutura de repetição. Quer aprender como funciona? Então fica comigo até o final. E não esquece de começar deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser avisado de todos os vídeos que saem por aqui todo o dia. De Python, SQL, JavaScript, HTML, enfim, muito conteúdo que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então é isso e vamos começar! Mas antes, quero te lembrar que aqui na descrição a gente sempre tem links que podem ser bem interessantes de você dar uma olhada. O primeiro link da descrição tem informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Se você quiser continuar aprendendo SQL de forma mais avançada, mais aprofundada, você pode dar uma olhada aqui nesse primeiro link. Nosso treinamento vai ser bem legal aí para você. E o segundo link é um mini curso gratuito básico de SQL para você também poder acessar e continuar estudando com a gente aqui no nosso canal. Qualquer um dos dois links aí certamente vai te ajudar muito. Mas vamos para a aula agora. Vamos falar sobre estrutura de repetição no MySQL. Toda linguagem de programação tem uma estrutura de repetição. No SQL não seria diferente. Existem alguns tipos de estrutura de repetição, mas hoje aqui a gente vai falar sobre a estrutura loop. De maneira geral, como é que funciona uma estrutura de repetição? O que é uma estrutura de repetição? Ela é um bloco de códigos, um bloco de comandos, que vai ser executado repetidamente até que uma determinada condição seja satisfeita. Então, um exemplo muito clássico, quando a gente aprende a estrutura de repetição, é um contador. Ele vai repetidamente executando uma ação até chegar no número final. Inclusive, vai ser um exemplo que a gente vai fazer aqui. Mas não é tão simples quanto parece, mas também não é tão difícil quanto poderia ser. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que é criar uma estrutura de repetição, uma procedure, que através dela a gente consegue executar uma estrutura de repetição, uma contagem, até um valor de interesse. Bom, então a gente já começa aqui com esse detalhe. A gente vai utilizar uma procedure para criar essa estrutura de repetição. E o que é uma procedure? É um bloco de código. Um bloco de código com um nome, que toda vez que eu quiser executar esse bloco de código, eu utilizo uma instrução para chamar esse bloco de código e aí ele vai executar para mim. Você vai entender tudo aqui, é só ficar comigo até o final. Não é tão difícil quanto parece. Vamos lá. Para começar uma procedure, dado que ele é um bloco de códigos com uma série de comandos, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é mudar o meu delimitador que entende ali até onde vai um determinado comando. Então, por exemplo, toda vez que eu faço algum código, por exemplo, eu quero selecionar uma tabela do meu banco de dados, uma tabela pedidos, eu termino com esse ponto e vírgula. O que é esse ponto e vírgula? Ele é um delimitador que me diz que esse comando começa daqui até aqui. Só que quando eu crio uma procedure, eu posso ter vários desses comandos aqui. Então, eu posso ter um select aqui, depois outro select aqui embaixo para executar um outro código. Aqui eu vou ter um outro bloco de código. E é o que acontece. Se eu quiser que todos esses códigos sejam executados de uma vez, eu preciso garantir que, ao executar, ele não vai entender que esse ponto e vírgula é para finalizar o meu comando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para trabalhar com procedures, que são blocos de códigos, é mudar esse delimitador. Eu vou mudar esse delimitador. Então, eu vou simplesmente chegar aqui, escrever delimiter e um outro delimitador qualquer. Você vai entender melhor no final. Mudei o meu delimitador. Agora, ele só vai terminar de executar um bloco de comandos quando ele encontrar um cifrão, cifrão. Antes, o delimitador padrão é um ponto e vírgula. Ou seja, toda vez que ele encontra um ponto e vírgula, ele para de executar. Aqui, no caso, vai ser um cifrão, cifrão. E aí, eu já termino aqui com and, cifrão, cifrão, para dizer que eu vou executar tudo daqui até aqui e depois eu vou voltar com o meu delimitador sendo ponto e vírgula. Legal? Pronto. Então, vamos lá. Agora, aqui dentro, a gente vai escrever o nosso bloco de código de fato. Tudo vai começar com a nossa procedure. Então, eu vou ter que criar uma procedure. Create procedure. E essa procedure vai ter um nome. E eu vou dar um nome aqui de contador, por exemplo. Contador. Esse contador vai receber um valor específico, um parâmetro. E esse parâmetro vai me dizer até onde eu vou fazer essa contagem. Qual vai ser o limite da minha contagem. No caso, esse parâmetro vai se chamar limite. E ele vai ser do tipo inteiro. É dessa forma que a gente declara a nossa procedure. Pronto. Próximo passo agora é iniciar a minha procedure. Então, eu vou usar o comando begin para iniciar. E logo em seguida, eu vou declarar algumas variáveis que eu vou precisar trabalhar dentro desse meu bloco de códigos. A primeira variável que eu vou declarar é uma variável i, que vai me ajudar justamente nessa contagem. Ela vai ser do tipo inteira e ela vai ter um valor padrão, um default, que vai ser zero. Então, esse i aqui vai me ajudar a fazer essa contagem, que vai de um valor zero até um valor limite. Um outro... E aí, agora, o que eu vou fazer é iniciar o meu loop. Tá bom? Então, essa vai ser a outra configuração aqui. O nosso loop, ele vai sempre começar com um nome, né? Dois pontos, loop. Esse nome aqui pode ser qualquer coisa. Poderia chamar isso aqui de looping. Ou poderia chamar de abacaxi. Mas o importante é que eu tenha essa estrutura aqui para ele entender que eu vou começar um loop. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui apenas exemplo. Legal. Agora, eu vou começar a construir ali a minha lógica. Primeira coisa, se eu quero criar um contador, eu sempre tenho que acumular dentro dessa variável i o valor, o próximo valor que ele vai receber. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando set para declarar aqui esse cálculo. i sendo i mais 1. Então, o que significa isso, né? A cada loop, o que eu quero fazer? Eu quero dizer que o i vai receber o seu valor anterior mais 1. Começando no zero, eu vou ter i igual a zero. Então, ele vai receber o quê? Zero mais 1. Então, no primeiro loop, i vai ser igual a 1. No segundo loop, eu tenho que i vai ser igual a 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Próximo loop, eu vou ter que i vai ser igual a 2. Então, 2 mais 1, 3 e i vai receber o novo valor. Isso é um processo interativo. Por isso, a gente está falando aqui de uma estrutura de repetição. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Para ele poder fazer esse print aqui para mim, eu vou selecionar justamente essa minha variável. Então, declarei ali qual o valor que ela vai receber e depois eu vou printar essa variável na tela. Até aí, tranquilo. Agora, como que eu digo para essa estrutura de repetição a hora de parar? É nesse momento que eu vou criar essa lógica. Eu vou usar uma estrutura if, que é uma estrutura condicional, que vai fazer uma verificação a cada interação para ver se continua aquela interação ou não. Como é que vai ser isso? Se o valor de i for igual ao valor de limite, quem vai ser limite vai ser o valor que eu vou passar quando eu executar esse código aqui. Então, por exemplo, se eu coloco limite igual a 10, então ele vai verificando aqui. A cada loop, esse i vai mudando. Então, no primeiro loop, ele é igual a 1. Aí, ele vai verificar aqui. 1 é igual a limite? Não, 1 não é igual a 10, então ele vai executar o loop de novo e vai executando, executando. Quando o i, quando o valor de i for igual a limite, o que tem que acontecer? O que vai acontecer? Já vou fechar aqui o meu if também. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que dizer para ele, leave esse loop. Então, no caso, leave exemplo. Então, essa vai ser a ideia, a lógica da nossa estrutura de repetição. Bom, iniciei meu loop, eu vou ter que finalizar o loop também. Então, logo aqui embaixo, eu vou escrever um end loop. E o nome do loop, no caso, vai ser loop exemplo. Deixa eu só selecionar esse bloco de código e apertar a tecla Tab, para poder identar esse meu código. Pronto, então está lá. Assim, a gente tem a nossa procedure e ela já tem a lógica necessária para fazer justamente esse cálculo. Vou agora executar todo esse bloco de código. Então, vou selecionar, vou executar. Selecionei tudo, executei. E aí, agora eu vou chamar essa procedure para ver o funcionamento dela. Então, vou vir aqui. Call, vai ser a instrução que eu vou usar para chamar essa procedure. Call e o nome dessa procedure, que vai ser contador. Legal? Qual vai ser o valor que eu quero fazer a contagem? Ele vai até 10. Ponto e vírgula. Então, agora eu vou selecionar esse código. Vou executar. E o que ele vai fazer? Ele vai printar na tela para mim cada um desses valores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só olhar aqui. 9, 10. Legal? Bom, vamos testar aqui agora com o 15. Selecionei, executei e ele vai printar esse valor 15 vezes. Ah, quero até o número 3. Vou selecionar, executar e ele vai printar ali para mim 3 vezes. A gente pode perguntar aqui agora, né? Pô, legal, ele printou várias vezes, né? De onde que veio esse print? Por causa do select. A cada interação, eu fiz um select da variável i. E ele fez vários selects aqui, né? Ele abriu várias janelas. Mas e se eu quisesse mostrar isso aqui de uma forma contínua? Em vez de ele abrir várias janelas, né? Porque imagina, se eu fizer um contador até 100, eu vou ter 100 janelas ali abertas. Não vai ser uma coisa tão intuitiva. Então, o que seria legal de a gente fazer aqui? Em vez de criar esse contador dessa forma, ele me dá um único print e nesse único print ele faz toda a contagem para mim. Então, por exemplo, 1,2, 3, 4 até o limite. Então, se você achou que a gente ia parar por aqui, sempre tem um toquezinho a mais, né? Não é porque o exemplo é um exemplo mais simples que a gente não pode melhorar. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou adaptar esse código para a gente deixar isso aqui mais interessante. Em vez de um print para cada número, eu quero printar uma coisa só com todos os valores. Legal? Isso aqui é impressionador, contador e impressionador. Então, olha só. Antes de continuar aqui. Onde que eu visualizo essa procedure? Toda procedure criada, ela vai entrar aqui no meu banco de dados nessa área de stored procedures. Aqui eu estou usando o MySQL. Vou atualizar a visualização aqui no cantinho superior direito de esquemas e ele vai me mostrar ali, ó. Eu tenho justamente ali aquela procedure contador. O que eu vou fazer agora? Eu quero criar novamente essa procedure. Então, eu vou excluir aqui. Então, eu vou dar um drop na minha procedure. Aqui também a mesma coisa. Tá? Porque eu não quero... Bom, eu vou deixar essa daqui porque essa vai ser o contador e o nosso próximo aqui vai ser o contador impressionador. É isso. Então, eu vou deixar assim mesmo. Não vou excluir essa daqui, não. O que eu vou ter que alterar aqui para fazer essa adaptação? Lembrando, o que eu quero fazer aqui agora é uma coisa do tipo, ó. Um print que de uma vez só vai me mostrar o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai. Eu não quero que ele abra uma janela para cada número. Bom, então o que eu vou ter que adaptar aqui? Primeira coisa, já vou mudar o nome aqui para contador impressionador. Contador, fazendo aqui o nosso jabazinho. Contador impressionador, eu vou ter que mudar também onde ele aparece aqui embaixo, né? Contador impressionador. E agora, o que eu vou ter que mudar? Aqui, eu não vou usar mais esse select, porque é exatamente ele que está me fazendo criar uma janela para cada número. Aqui, eu vou ter que fazer uma coisinha diferente. Então, em vez do select, eu vou ter que criar uma nova variável que vai acumular o valor de i, concatenando com o i anterior, até me gerar um texto, que é o texto completo com todos os números. E aí, só depois, eu vou printar esse texto. Então, a primeira coisa aqui é, na minha seção de declaração, eu vou declarar uma variável chamada texto, que vai ser do tipo varchar. E aí, eu vou colocar ali que ela pode ter até 100 caracteres. E o que vai ser essa variável texto? Essa variável texto, ela vai receber o seguinte, o concatenado, concatenado, e eu vou usar essa função aqui, concatws, o concatenado, o quê? De, eu vou primeiro construir aqui da maneira que não é correta, e depois eu vou corrigir, tá? Eu vou ter que concatenar sempre o texto com o valor de i. Então, a cada interação, eu tenho que concatenar um valor de i com o texto. Quem é o texto? O texto é sempre o valor que está sendo acumulado. Então, a cada loop, ele vai ser 1,2,3, e depois eu vou concatenar com 4. Depois, 1,2,3,4, vou concatenar com 5. E assim vai. Só que o que acontece? Eu preciso colocar esse separador, que é a vírgula. No caso do concatws, que é uma função que me permite concatenar, eu passo esse separador logo aqui no começo, dessa forma aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entender que o separador vai ser sempre a vírgula, e ele vai concatenar texto com o i. E aí, qual vai ser a ideia? Logo no começo, texto, ele não tem nada, ele é vazio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar texto, que é vazio, com o i, que é o número 1 no primeiro loop. Depois, o i vai virar 2, o texto é 1, e ele vai concatenar texto 1 com o i igual a 2. Então, vai ficar 1,2. Texto vai passar a ser 1,2. No próximo loop, i vai ser igual a 3, e eu vou concatenar o texto, que é 1,2, com o 3. E aí, vai ficar 1,2,3. Beleza. Vamos lá, terminar aqui, e depois a gente entende como é que vai ficar. De resto, eu não preciso mudar nada, essa lógica se mantém a mesma. Só que, o que eu vou ter que fazer? Quando o loop finalizar, aí sim, eu vou ter que fazer o select do meu texto. Eu vou printar o meu texto, depois que ele já estiver concatenado, e depois que o loop estiver encerrado. Não posso esquecer, logo aqui no final, colocar um ponto e vírgula, para poder fazer ali a separação dos meus comandos. Então, vou vir aqui, vou criar essa procedure. Então, selecionei tudo. Executei. Criou minha procedure. Agora, eu vou chamar essa procedure. Chamei a procedure, e aí está lá. 1, 2 e 3. Ele já concatenou para mim. Se eu quisesse até o número 50, por exemplo, selecionei, executei, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro para mim. Por que ele deu um erro? Porque essa string aqui ficou muito grande. E aí, 100 caracteres não é mais suficiente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar aqui, por exemplo. Vou colocar 1.000 caracteres. Vou botar 10.000 caracteres. Então, vou vir aqui. Deixa eu selecionar a minha procedure. Eu vou apagar, para eu poder recriar essa procedure. Beleza. Então, vou vir aqui. Selecionei. Vou vir aqui. Executei. E agora que ela foi executada, vou selecionar esse código. Vou executar. E aí, está lá. Agora sim, ele executou para mim ali. Então, foi até bom esse probleminha acontecer, para mostrar para vocês que, como esse meu contador ficou muito grande, um varchar de apenas 100 caracteres não foi suficiente. Então, eu troquei ele para 10.000, e aí ele executou para mim. Então, são duas formas de fazer. Ou eu posso fazer um print para cada valor de i, ou eu posso printar tudo de uma vez só. Vai funcionar também. Fechado? Então, é isso. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de estrutura de repetição com o loop dentro do MySQL. Existem outras estruturas de repetição, como a repeat e a while. A gente pode ver isso em uma outra aula. Só deixar aqui nos comentários se você quer aprender mais conteúdos como esse de estrutura de repetição no MySQL. Fechado? Então, é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Se você ficou até aqui, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de acessar os links aqui embaixo, tanto do minicurso, como também do nosso treinamento completo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, é isso. Um grande abraço, ótimos estudos, e a gente se vê na próxima aula. e a gente se vê na próxima aula.